Bem, esse aqui é o Fedora, é o Ultramarine Magistro baseado no Fedora Esse aqui é o ambiente Budge, o anúncio de lançamento estava no DistroWatch Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal Bem, vamos ver aqui informações aqui no terminal Ela entrou com 1.56, eu fui na página do Simple Screen Recorder e instalei com os comandos que estão lá Aqui você faz o download, depois eu pus o dnf install, precisa do sudo sudo dnf install simple screen recorder, ele baixou aqui e fez a instalação Vamos ver se tem o nelfatch aqui Não tem, talvez dê para instalar Nelfatch Olha lá, dá para instalar Então, enquanto está instalando aí, a gente vem aqui, eu vim na página do Simple Screen Recorder Procurei no Google Martin Byther's Website Martin, aqui ó Fedora, você faz o download com esse comando aqui Depois você põe o sudo dnf install simple screen recorder Ele tem uma loja de software, né? Aproveitar que a gente está aqui, ó Vamos procurar no DistroWatch que a gente vê o anúncio DistroWatch DistroWatch é um site onde você pega informações das distros, ó Ultramarine está aqui, ó Ultramarine, Fedora Based Eu deixo aqui na descrição, vou traduzir e deixo na descrição Dá para você fazer o download por aqui mesmo, ó Esse flagship Que é o ambiente Bud Ele tem o KDE E tem também o Gnome Eu baixei o Gnome se eu não conseguisse gravar a tela aqui, ó Você pode ir no anúncio de lançamento E aqui está a página dele no DistroWatch O Simple Screen Recorder é esse programa que está gravando a tela aqui, ó No canal tem esse vídeo que mostra como instalar e usar esse programa no Linux Ele funciona no ambiente X11 Pois bem, ó Linux Fedora da Tailândia Ele tem o Gnome, KDE Plasma, XSR E esse ambiente, que é o que nós estamos usando aqui, né? Aqui é a página dele Ultramarine-linux.org Vamos ver aqui, está cadastrado no DistroWatch Desde 2021 E tem uma boa pontuação 8.1 com 29 comentários, ó 10, 10 e 10 Quem usa Fedora Diz que é muito bom, né? Eu não tenho prática com Fedora Mas aqui no meu computador está bem Bem prático, ó Então aqui É o anúncio de lançamento, ó Várias informações Você pode traduzir aqui, ó Tá vendo? Os ambientes Esse é o anúncio do lançamento Quarental Aqui é a página dele Tá vendo? Também tem bastante informações aqui Tem vídeos aqui também, ó Distortube Vamos ver se já funciona o som aqui Já funcionou Aí, já funcionou o som Então não precisamos nem no YouTube No Download Você clica em Download Aqui você escolhe, ó O Flagship Edition É essa que eu estou Tem o Gnome XF7 KDE Plasma E essas opções De Downloads aqui, ó Tem pra ARM também, viu? E aqui tem o 39 Vamos fechar aqui Vamos ver Agora instalou o NeoFetch Olha Ultramarine Linux 40 Flagship Edition 64 bits Kernel 6.8 Ambiente Bud O tema Fluent Round Dark E os ícones Fluent Dark Esse é o meu computador É um Lenovo V530S71CR É um Intel i5 Com 4 e 100 GHz de velocidade Vamos ver aqui Free Menos H Ele está usando Gravando 3 GB, ó Bem aqui Ele tem o Time Date Settings Aqui o som Aqui a internet, ó Estou na conexão Cabeada Ele já pegou o Wi-Fi Do lado direito Aqui ele tem o menu Ele tem o Bud Desktop Settings E o System Settings E o System Settings O Bud Desktop é esse aqui, ó Muito legal as configurações aqui, ó Estilo Desktop Aqui você tem os temas, ó Vários temas aqui, hein Esse Dark está bonito Ícones Fontes Windows Etc Vamos ver aqui As configurações Do System Settings Ah, tá Aqui você pode desligar o Wi-Fi Para economizar energia Background Os planos de fundo aqui Bastante estilizados, né E aqui embaixo ele tem Sobre, ó Lenovo 32-bit Intel O Bud Version É o 10.9.1 Ultramarine Ambiente X11 E o Kernel Aqui embaixo O programa que está gravando Parole Launch Software A loja de software aqui dele, ó Tem o Brave aqui Vamos ver se ele tem o VLC Provavelmente deve ter, né VLC Já achou o VLC aqui, ó Aqui Ah, tá Aqui eu fui em vídeos Que eu fiz um teste Para ver se estava gravando Ele já pegou as outras Partições aqui, ó Esse aqui É o Nemo Bom, ele já pegou Aqui as outras Outro HD O SSD E pegou o NVMe E pegou o NVMe Vamos na Home Partition Testar aqui o som No HD Documentos Teste de imagem e som Vai abrir com o Parole Vai abrir com o Parole Já funcionou o som, ó Só clicar em iniciar E já começa Vamos ver se ele abre o AppMed Open AppMed é um portátil do Linux Assim como tem o portátil do Windows Já abriu aqui, ó Bem rápido, hein E aqui O menu dele, ó E todos os aplicativos Aqui, ó Acessórios Gráficos Internet Office Som e vídeo System Tools E outros Bem, falta o programa aqui De instalação Essa instalação aqui Vamos por português aqui, ó Português do Brasil Continuar Aqui você escolhe Eu não tenho prática com essa instalação É o Anaconda Você escolhe o disco E cria um usuário Então vamos criar um usuário aqui Eu vou pôr o Fedora Não sei se ele escreve em disco, né Você põe uma senha aqui Senha forte Aqui você põe pronto, ó Ok Agora você seleciona um disco O disco, por exemplo Eu teria que criar uma partição Aqui, ó Eu me lembro que você vem aqui Ele seleciona um disco E põe a personalização aqui No GUI Pronto Pronto, aqui estão as partições E aqui você monta o Linux, ó Ó, já detectou todas as partições do NVMe Eu não tenho prática aqui Eu não tenho prática aqui Mas você Aqui, ó O EFI Ele usa o do Windows Um swap Serviria para as duas distros Aqui está o Linux Mint Se na mão Poderia instalar Em cima dele E Vou criar uma outra partição E a pasta Home separada Deixa eu clicar aqui, ó Aqui você já define Eu não sei como você define O raiz aqui Você precisa dar uma olhada Nessa documentação Eu não vou fechar aqui Porque Não sei se ele encerra a sessão, né Dá uma olhada na instalação dele Que você vai encontrar Olha Aqui no meu computador Funcionou praticamente tudo, né Agora você pode baixar as ISOs Do ambiente que você gosta Se você gosta do Fedora E ver como é que se comporta No seu computador Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E compartilhe o 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 vídeo